Jornalista, Rádio e Televisão Timor-Leste, apoio o Fundo Social Dolar-Americano Atosrua Bawangkiak Nainen e Haldéia Weberek, post-administrativo Alas, município Manfahi. Há fãn rô na história mori-suci Bawangkiak Nainen e Haldéia Weberek, post-administrativo Alas, jornalista RTTL Haliburó-san, remontante dolar Atosrua, rodifou apoio. Além de jornalista RTTL na contribuição, jovem Haldéia Weberek Rássic, no Serviço Irenio Unido, mostre o dolar Atoslima para o Ankiak Sira, e o vice-chefe do Sucudotic, Adelino da Costa Amaral. O Ankiak Kermelinda da Concessão, no Miguel Maglens, agradece para RTTL, para jovem Nobel Ema Roto, no Betulungo na Sira, o Camangon na Sira Neteros durante. O Ankiak Kermelinda da Concessão, no Miguel Maglens, é verdadeira a Bia, não meleva, não. O Ankiak Kermelinda da Concessão, Rangue, agradece para oてvismo ao Maroma, que a two-úviro na Patinsira, e do Pah Vidas, e do Pah Vidas. O Ankiak Kermelinda da Concessão, agradece para RTTL, que as doutor e Bia-uva-suci Jaruza Neteros que atonde bem-me-me- ScanЛata. Eu agradeço pelo Ministério da Justiça pelo Exehro Niferco, tiromani-me- devoir-im dedico. Eu agradeço para o presidente, que o Dianjiro Moreover, O que é isso? Graças a todos os senhores que agradeço para os seus trabalhos. Como que eles shares o WhatsApp, seus companhia que precisassem... Eles agradecem muito do time para o WhatsApp e se inscreva no canal e atingiremos a assistência dos seus companhias que seus companhia. Então, eu tenho que acompanhar o que eles nos ajuda. Os públicos estão sendo seguidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL